E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tips & Tricks. Se você não assistiu o episódio anterior, clica no card que está aqui em cima. E antes da gente partir para as dúvidas do episódio de hoje, aproveita para me seguir nas redes sociais. Eu quase esqueci o que eu tinha que falar aqui. Aproveita para me seguir nas redes sociais, tem link na descrição e você vai ficar por dentro de muita novidade que está rolando fora do YouTube aqui no Brainstorm, beleza? E também, é verdade, o Bruno está me lembrando aqui, última semana para você se inscrever no nosso workshop que vai rolar em São Paulo. Nosso porque não vai ser só meu, o Bruno vai estar lá também, o Kaique do Escola para Youtubers vai estar lá também. Se você não se inscreveu ainda, aproveita, vai ter o link aí na descrição também. E se você quiser que eu responda alguma pergunta sua aqui no Tips & Tricks, tem duas formas. Ou você manda a sua mensagem com a hashtag responde no Tips, aqui, seja no comentário do YouTube, seja no comentário do Instagram, sei lá, qualquer lugar. Ou então você participa da nossa live, segue a gente no Instagram, arroba Brainstorm Tutoriais, tem uma galera participando aqui hoje, está bem legal. E eu posso escolher a sua pergunta e responder ao vivo e no próximo episódio também, beleza? A primeira pergunta que a gente tem hoje aqui é a pergunta do Nérgico, ele que está sempre participando aí dos Tips & Tricks, e ele está dizendo o seguinte, foi meio que uma crítica aqui que eu senti, ó. Parece que o Vegazero se transformou em Premiere Zero. Estou com saudade dos tutoriais antigos de Vegas que o Matheus fazia, hashtag VoltaVegas, hashtag MatheusVegazero. Cara, eu, de verdade, eu também sinto falta de fazer tutoriais de Vegas, mas assim, vocês têm que entender que também o Vegas não é mais o meu software principal. O meu software principal agora é o Adobe Premiere, é o software que eu tenho utilizado com muito mais frequência por causa da integração com o pacote Adobe, até porque eu tenho uma equipe inteira trabalhando com o pacote Adobe aqui ao meu redor e eu preciso, né, ficar equalizado com eles e tal. Não vou fazer todo mundo começar a usar a Vegas só porque eu uso o Vegas. Então, outra coisa também é que o Vegas tem pouca inovação, e eu estou sentindo muita falta de recursos novos no Vegas. Agora na versão 16 tem algumas funcionalidades legais que eu já vou trazer para o canal, mas, pô, eu já tenho 750 vídeos no canal. Desses, eu acho que pelo menos uns 300 são de Vegas. Então fica difícil, né, eu vou ter que começar a repetir tema daqui a pouco, que é uma coisa que eu não quero. Mas, é basicamente isso, tá? Então, os vídeos de Vegas não vão parar, eu vou continuar trazendo coisa relacionada a Vegas, mas como não é meu software principal, eu não consigo trazer um fluxo tão grande quanto o de After e de Premiere, por exemplo, beleza? Fica tranquilo que vai ter mais coisas de Vegas aqui no Brainstorm também. Próxima pergunta é a pergunta do Rodrigo Andrade. Para fazer um canal de tutoriais focado em softwares de design e vídeo, precisa ter 100% de domínio nos programas ou não? Rodrigo, ó, sendo bem sincero para ti, hoje a gente tem vários canais de tutoriais no YouTube afora, e assim, o que eu tenho percebido é que pouca gente se especializa nas coisas que quer ensinar. Então, tem gente que, sei lá, sabe fazer muita coisa relacionada a vídeo, mas quer ensinar design, e a pessoa, às vezes, não tem muita coisa de design, não tem muita bagagem, muita experiência com design, e quer ensinar design. Então, eu acho que o ponto principal, primeiro, o que você perguntou, é importante ter 100% de domínio do software? É essencial, é o mínimo. A segunda coisa que é importante também, é você, além de ter domínio do software, ter experiência com o software. Uma coisa é você ter usado o software, saber das ferramentas, mas não ter, sei lá, produzido trabalhos para alguém, você não ter produzido, sei lá, vídeos para o seu próprio canal, sabe? Então, é uma coisa que você também tem que trabalhar, além de estudar apenas o software. E uma terceira coisa que eu acho essencial, se preocupe bastante em aprender a ensinar. Não é simplesmente ligar o software de captura de tela e começar a falar assim, ó, para fazer isso, você clica aqui, você clica ali. Não, entenda direito o que você quer, explicar para o seu público, entenda direito o que você quer que as pessoas do outro lado aprendam, para você aprender a ensinar essa galera o que eles precisam entender, tá ok? Então, essas três coisas. Primeiro, domine o seu software, é essencial. Segundo, não se esqueça de ter experiência através dele, né? Comece a usar ele com mais frequência. E terceiro, aprenda a ensinar, porque senão não adianta nada você saber as outras duas coisas, se você quiser passar esse conteúdo para frente. E a pergunta que a gente tem aqui, nesse momento, está vindo da nossa live direto do Instagram. Se você não participa das lives do Tips & Tricks, não se esquece de seguir a gente no Instagram, arroba brainstormtutoriais, beleza? E a pergunta que está vindo aqui, ó, é de um monte de gente da live, e eu também estou recebendo por e-mail, estou recebendo no Facebook, em um monte de lugar, mas o comentário que eu escolhi aqui foi o dos, acho que senhorito Venni, alguma coisa assim, o usuário dele. Como conciliar o tempo da vida profissional com a vida pessoal? Fernando aqui na live perguntou também, eu recebi um e-mail, acho que antes de ontem também, do Leonardo, e caras, é o seguinte, essa é uma dúvida que pega a galera. E primeiro, uma coisa que você precisa entender é, o que você está fazendo na sua vida pessoal e o que você está fazendo na sua vida profissional? Porque assim, a gente como profissional, normalmente, quer trabalhar o máximo de tempo possível para conseguir resolver as coisas logo, né? Então chega uma demanda de trabalho, por exemplo, sei lá, a demanda para a semana que vem, mas às vezes a maioria das pessoas, pelo menos, tenta resolver tudo o quanto antes e trabalha de madrugada para entregar o quanto antes. Ou às vezes até acontece de não ter esse prazo todo e você tem que fazer uma coisa hoje para entregar amanhã. Também acontece, tem que parar a noite, é o que temos para o dia, né? Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você identificar os fôlegos que você tem dentro do seu próprio trabalho para você conseguir reservar um tempinho da sua vida para se dedicar às coisas que você gosta, para os seus hobbies, para o seu lazer, se você tem um relacionamento, ou sei lá, se você ajuda em casa, se você tem alguma coisa para fazer. Enfim, é importante você identificar esses fôlegos, porque às vezes não é necessário que a gente fique trabalhando 100% do tempo. Isso é até ruim para a gente. Muitas vezes eu particularmente não gosto de ficar, por exemplo, varando noite, eu não gosto de ficar muito depois do horário expediente, porque cansa, desgasta e aí você volta para o dia seguinte para trabalhar, para resolver outras demandas, você não consegue ter a mesma qualidade que você teria se você tivesse descansado, se você tivesse tido um tempo de lazer. Então, o segredo é você balancear as coisas, tentar sempre reservar um tempo para você mesmo como pessoa e se dedicar a coisas fora do seu trabalho, porque isso é até bom, porque agrega muito as suas referências, a sua forma de enxergar o mundo e isso vai refletir no seu trabalho e, no caso, vai melhorar bastante a qualidade das coisas que você faz. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de assistir filmes, isso é ótimo, reserva um tempo da sua vida, um tempo do seu dia, para você, em vez de ficar lá quebrando a cabeça tentando editar um vídeo, vai assistir um filme, porque com certeza assistindo um filme, por exemplo, você vai conseguir novas referências para o trabalho que você está executando, às vezes pensar de alguma coisa, de algum trabalho que você ainda tenha que executar e você assiste um filme, você pensa diferente do que você estava pensando anteriormente, enfim. É legal você ter esse equilíbrio, porque a partir do momento que você só foca no trabalho e deixa o lazer de lado, deixa as outras coisas de lado, o seu trabalho vai, ó, decaindo. Então, toma cuidado, tenta separar, identifica esses fôlegos que você tiver e aproveita com coisas que não sejam o seu próprio trabalho, beleza? Próxima pergunta, a pergunta do DX Tutoriais. Como pegar imagens na internet que o cliente quer, sem medo de direitos autorais? Simples, você paga por elas. Se o cliente quiser usar imagens que não tem a possibilidade de você comprar, por exemplo, um vídeo do YouTube que é de outra pessoa, eu sugiro não usar. Esquece, fala para o cliente, ó, cara, se você não quer ter dor de cabeça, não vamos usar isso, tá? Se você não quiser ter dor de cabeça real, vamos comprar alguma coisa. Afinal de contas, você está trabalhando caro, o cara tem um orçamento, você pode, de repente, pagar, sei lá, Stock Footers, pode usar Adobe Stock se você quiser para comprar, tem várias outras formas de você conseguir comprar esses materiais e não ter dor de cabeça com direitos autorais. Mas evita essas coisas de baixar vídeo do YouTube, que o próprio YouTube condena isso e se alguém descobrir, por exemplo, que, sei lá, você baixou um vídeo meu para usar no trabalho do seu cliente, é capaz, né, que eu entenda isso meio mal e não vai funcionar, tá? Então, toma cuidado com essas coisas, compre sempre que possível. Próxima pergunta é a pergunta do Igor Lana. Matheus, eu devo finalizar o vídeo no After depois de renderizar no Premiere ou posso abrir o projeto bruto do Premiere no After? Igor, vamos lá. Eu acho que você está perdendo uma funcionalidade que é a funcionalidade essencial do Premiere, que é o Dynamic Link. O Dynamic Link permite que você leve as coisas do seu Premiere para o After Effects e do After Effects para o Premiere sem precisar fazer render de um software para o outro. Se você não está utilizando isso, aí fica meio complicado. E o Dynamic Link funciona exatamente assim. Você pode arrastar os vídeos, os elementos de um software para o outro sem precisar abrir o projeto todo do Premiere no After, sem precisar abrir o projeto todo do After no Premiere. Procura algum vídeo sobre o Dynamic Link e eu vou deixar um recomendado aqui no card para você, tá? Porque é uma funcionalidade incrível e é a que me mantém usando o Premiere até hoje, tá? Se não fosse por isso, quem sabe, eu utilizaria outro software. Mas eu gosto muito do Dynamic Link e é a melhor coisa para mim que tem no pacote Adobe inteiro. Próxima pergunta é a pergunta do LD Tutus. Matheus, qual seria um curso seu mais intermediário de Adobe Premiere e o inicial de After? Ó, para a galera que fica em dúvida aí sobre qual curso começar e tal, primeiro lembrando uma coisa que eu respondi no Tipos passado, se vocês quiserem, vocês mandam uma mensagem para a gente no alô.brainstorm.academy. Manda um alô para nós que a gente troca uma ideia aí sobre qual vai ser o melhor curso para você começar. Mas, para tirar uma dúvida geral, os cursos de Premiere, de Vegas e de After Effects que a gente tem lá na nossa plataforma, o Brainstorm Academy, todos eles vão do iniciante até o avançado. Então, mesmo que você esteja começando ou mesmo que você já tenha uma determinada experiência com esses softwares, todos os três cursos vão acrescentar muito aí no seu aprendizado, eu tenho certeza. Tanto que se você não curtir, se você perceber que não está valendo a pena, você pode pedir o seu investimento de volta, não tem problema, tá? Mas, eu tenho certeza que qualquer um desses três vai agregar bastante para você, beleza? Então, não fica preocupado se é intermediário, se é avançado. Quando a gente for lançar um curso que for apenas avançado, a gente vai deixar isso bem claro. Ou, quando a gente for lançar um curso que for apenas iniciante, também vamos deixar muito claro, ok? Mas, qualquer um dos três já vai funcionar legal para você, seja intermediário, iniciante, avançado, expert, enfim. Com certeza, todos os três têm coisa para acrescentar. E, mandando uma pergunta aí, aproveitando que a gente está falando da Academy, o Virgílio Macamo, lá de Moçambique, me mandou uma pergunta aqui, dizendo o seguinte, quero aprender o curso de After Effects e estou com dificuldades no cadastro, sou de Moçambique, como eu faço para tal? Virgílio, manda um alô para a gente no alô.brainstorm.academy que a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Mesmo que você seja de fora do Brasil, você vai conseguir fazer a compra, você vai conseguir assistir as aulas sem problema nenhum, tá ok? Qualquer outra pessoa que tiver essa dificuldade de cadastro, também pode mandar uma mensagem para a gente aí, que a gente resolva. E, por fim, a nossa última pergunta é a pergunta do Danilo Lopes. Não sei onde escolher o idioma da Switch Adobe, instalei em português, tem como traduzir para o inglês? Sim, Danilo, tem sim, só que você vai ter que reinstalar todos os softwares, tá? Entra lá nas configurações da sua Creative Cloud que você vai ter a opção lá de escolher qual que é o idioma dos apps. Troca lá de português para inglês e depois você vai ter que reinstalar o seu After, seu Premiere, Illustrator, Photoshop e tal, porque aí ele vai aparecer em inglês. Você traduzir assim depois de instalado, não tem como você ensinar gambiarra. E gambiarra a gente sabe que às vezes não dá muito certo, né? Então vamos evitar gambiarra, ainda mais que você falou que todos os softwares que você usa são originais. Evita gambiarra, desinstala e instala de novo que é tranquilo, beleza? Bom, galera, essas foram as perguntas de hoje do nosso Tips & Tricks. Espero que você tenha gostado. Se alguma dessas perguntas te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Lembrando aí, última semana de Hack 18, se você ainda não se inscreveu, link na descrição. Não esquece de seguir a gente no brainstormtutoriais, arroba brainstormtutoriais lá no Instagram para participar das lives. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!